Valendo mais uma super promoção do Shop Tour pra você agora vez da Spiner que olha, trabalha com roupa, olha, clássica, roupa bonita, federal, isso Zé Luiz? Então Zé Luiz vai me ajudar aqui, essas camisas que eu tô levantando aqui com ombreira bem femininas De que tecido que é? De urbanismo aqui 189, 189, 189, tem mais opções além dessas que você tá vendo Agora dá uma olhada nessas blusas aqui, 160, bonita, em viscose Dá uma olhada no detalhe aqui, olha só que detalhe bonito na gola aqui Por 160, cruzadinho só, e tem mais opção de cores Agora essas são as blusas mais curtas, também em viscose, com ombreira, por 130 cruzados O cara abaixou o preço de tudo, que é um presentão de Natal pra você do Shop Tour e da Spiner Tô certo, Zé Luiz? Zé Luiz concorda com tudo, tudo que eu falei pra ela vai falar assim Olha só, dá uma olhada nessa saia que bonita 140 cruzados, tem mais opções além dessas que eu tô mostrando 140 cruzados, vamos dar um presente aqui, Zé Luiz? Vamos lá A primeira pessoa que ligar pro 8155812 ganhou de presente essa saia aqui Presente da Spiner, nossa que chocante, meu Bonita, tudo por 140, 140 cruzadinhas Agora blusa de linha por 79, ele quer queimar, acabar com isso aqui 79 cruzados, qualquer bermuda que você estiver vendo aqui, 95 Que tecido que é esse aqui? Fala pra mim Tricoline Tricoline 79 cruzados e essas pantalonas aqui por 160 cruzadinhas 160, desculpa, tecido é viscose, 160 cruzados, tem bastante variedade Saia jeans, 180 cruzadinhas nesse modelo Tem uma bermudinha aqui, o que é isso? Ah, é mini saia, 120 cruzados, dá uma olhada no detalhe aí 120 cruzadinhas e essa calça por 169, tradicional, semi-bag, clochá O que é isso aqui? 169? Clochá Clochá Na Spiner que fica na Rota Bapuã, 13 e 13, vai abrir domingo até as 4 horas da tarde E pra você que fizer uma compra aqui, tem um brinde de Natal Vem correndo e aproveita